A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Oi, queridos ouvintes. É um prazer enorme estarmos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na versão de Evandro Lunoleto de Bezerra, estudando o livro terceiro, capítulo 12, da Perfeição Moral. Hoje, com a presença da nossa amiga, Guilhermina Galvão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, retornando. E eu, Angélica Lopes, com vocês, nesse estudo. A gente está falando sobre perfeição moral. E hoje a gente vai falar sobre o egoísmo. Então, eu peço a vocês uma atenção redobrada no assunto, porque como ele é considerado a chaga da humanidade, nós precisamos hoje entender e tentar fazer com que, através do conhecimento, a gente possa dissolver algumas dúvidas e alcançar o objetivo que é a reforma íntima, a modificação, a transformação, a releitura desses sentimentos, que é inerente a todo ser humano, não vamos ser hipócritas. Mas vamos lá. O assunto é tão importante que Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E aí, vamos começar o nosso estudo. O que você considera, Guilhermina? É, eu gostaria de ler a resposta, para depois tecer considerações. Os Espíritos nos respondem o seguinte, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo, que é o mais radical dos vícios. A resposta objetiva, a pergunta do Kardec é qual que se pode considerar o vício mais radical? E os Espíritos respondem, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que, a vez contra eles, não conseguireis estirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam pôs para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nessa vida, deve estirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois, esse último texto é fundamental, todo o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, que ele neutraliza todas as outras qualidades. Logo, os Espíritos foram bem objetivos e claros, a gente não tem como não perceber e não entender. Claro que incomoda. Como a Angélica mesmo disse, todos nós, enquanto imperfeitos, enquanto estamos encarnados, temos, e é o principal vício, que é o egoísmo. E o egoísmo, ele se disfarça. O egoísmo, ele assume trejeitos, ele assume formas, ele assume justificativas. E a gente está sempre, não, porque eu sempre tenho um motivo, há mais, tem sempre há mais, porque justifica aquilo que, na verdade, é a chaga, é o egoísmo. E a última frase dos Espíritos é fundamental. Quem quiser aproveitar-se da perfeição moral, tem que estirpar o egoísmo, porque é incompatível com a justiça, é óbvio. Que se eu coloco para mim, que eu sou o máximo, eu sou eu primeiro e o mundo depois, e é assim que a maioria das pessoas pensam. Porque a minha justificativa, eu tenho justificativas sempre, para todos os meus atos, não importa, que fique óbvio aquilo que é resposta da minha ação. Mas eu tenho justificativa. O outro não. O outro sempre tem motivos de opróbio, sempre tem motivos de culpabilização. Mas eu não, eu sempre tenho justificativas. Então, a gente tem que começar a raciocinar por aí. E agora, mais tarde a gente vai comentar sobre isso, vivemos um momento em que a gente está tão óbvio, está tão claro, está tão explícito, que vai ser muito interessante discutir sobre isso. A primeira frase, o egoísmo é incompatível com a justiça, é incompatível com o amor e com a caridade. E aí a gente vai conversar mais. Muito bem. Aí eu fico pensando assim, bom, a gente sabe que os vícios, eles são comportamentos repetidos, que se transformam em hábitos, e que se transformam, os hábitos se transformam, quando maléficos, em vícios. Quando benéficos, em virtudes. Então, aí, parte o raciocínio das nossas ações, gerando os nossos comportamentos. Ah, como eu posso ser uma pessoa virtuosa? Como eu posso desenvolver as qualidades morais que tanto eu escuto no evangelho? Praticando. É o hábito, você criar o hábito daquela ação. A mesma coisa, e com uma forma mais fácil, os vícios. Os vícios, eles são desencadeados a partir do hábito da execução. Nós estamos sempre executando ações que tendem a nos levar para um comportamento mais fácil, mais prático e mais, como eu posso dizer assim, de ganho, né? mais, bom, perdi a palavra. De interesse pessoal. É, de interesse pessoal e tal. O que vai me deixar é bem comigo e comigo mesmo, né? É. Só que, o que acontece? A nossa essência, né? Nós viemos com todos os genes para desenvolver todas as qualidades, todas as virtudes. Então, esse tal de egoísmo em algum tempo do nosso desenvolvimento, ele não foi tão ruim assim, certo? Como foi falado nos programas anteriores, né? Quem está acompanhando sabe. Falamos há pouco tempo sobre a paixão. E a gente sabe muito bem que a paixão é aquela energia que nos impulsiona para frente, que nos impulsiona a buscar, a realizar, a ter prazer nisso. Só que, quando temperada pelo egoísmo, quando temperada pelo orgulho, pela vaidade, ou seja, olha os vícios desencadeados, ela exacerbada, se torna patológica e acaba prejudicando a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica e, consequentemente, a nossa saúde física. Com o egoísmo, foi a mesma coisa. Se nós formos nos reportar ao princípio da nossa existência, nós temos uma lei que chama lei da conservação. onde é necessário, foi necessário, e é até hoje, que a gente se mantenha vivo. E para se manter vivo, a gente tem que ter, executar proteções. Então, a gente se protege e protege aos nossos. E isso era uma coisa natural, era uma coisa benéfica. Foi para isso que foi construída, executado por Deus, determinado por Deus nos códigos das leis divinas. Contudo, à medida em que a gente foi crescendo intelectualmente, desenvolvendo intelectualmente, saímos da caverna, fomos para uma sociedade, esse sentimento começou a ficar mais exacerbado, onde o nosso olhar era voltado para as coisas tinham que ser para mim, os resultados tinham que ser para mim, entende? O melhor tinha que ser para mim. E aí começou a haver uma separação entre eu me proteger, eu me alimentar, eu crescer para o outro, para eu ajudar o outro, para eu fazer com que o outro cresça também. ou seja, tem uma, nos aviões, não tem aquele, em caso de acidente, máscaras vão cair do teto, do avião, e você coloca primeiro em você, para depois colocar no seu próximo, no seu vizinho. O que que isso, e Jesus colocou, amar o seu próximo como amar a si mesmo, ou seja, você realmente tem que estar em primeiro lugar, para você ser o que? útil, para você ser um instrumento útil na seara divina. Sendo que esse entendimento não ficou bem claro. Então, as pessoas começaram, nós, indivíduos, começamos a deturpar esse sentimento. E daí gerou a tal doença, a chaga da sociedade, chamada egoísmo, de tanto que a gente ficou circulando em volta do nosso umbigo. Certo? Então, hoje a gente vai tentar trazer o máximo de reflexão para vocês em relação a essa questão, porque eu acredito que em tudo a gente só consegue melhorar quando a gente sabe o que está errado. Aí a gente pode consertar, mas enquanto a gente considerar que está certo, que aí é por isso mesmo e que não me faz mal e que o outro que corra atrás, aí a gente vai estar se prejudicando. Certo? Eu posso fazer um comentáriozinho? Pode, claro. Eu colocaria no hiato existente entre o instinto de autopreservação lá no início da humanidade e é necessário que fosse necessário que tivesse o instinto da autopreservação para que realmente a humanidade prosseguisse, aí vieram as vidas sucessivas e com as vidas sucessivas vieram as oportunidades em que se aproveitar, se aproveitou essas ou aquelas e aí a partir daí começou a individualidade de cada um porque o instinto de sobrevivência é coletivo. Agora, a individualidade é que começou a ser o móvel de diferença. Então, a partir das vidas sucessivas nós fomos vivendo de acordo com aquilo que o nosso instinto individual enquanto espírito imortal começou a desenvolver. E isso é um acréscimo, é a sucessão de. Na medida em que você acha e continua achando nas vidas sucessivas que você é melhor do que o outro, que você se auto-justifica de estar melhor do que o outro e as vidas sucessivas vêm dando oportunidades para que a gente desaprenda isso e pelo contrário a maioria de nós pelo contrário exacerba esse sentimento o vício vai aumentando. É como todo vício ele começa pequenininho mas no momento em que dá prazer ele supera e a gente tem que discutir isso. Isso. E vamos ter oportunidade. Sim. Bom, estamos, vocês estão ouvindo Luz na Penumbra com o estudo do livro dos Espíritos na tradução de Evandro Noleto de Bezerra. Então, o assunto é bem interessante. Vamos para a questão 914. Fundando-se o egoísmo do sentimento de interesse pessoal parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isto? Pergunta de Kardec. Vamos à resposta. A resposta dos Espíritos é muito curta direta e objetiva. Adoro. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. E aí eu ouso dizer que mais direto é o objetivo impossível. Ou nós seres humanos atuais 2020 século 21 que tanto foi preconizado e esperado nos conscientizamos que as coisas espirituais são realmente muito mais importantes do que as coisas materiais e aí eu estava enquanto estava fazendo o estudo de mais atual impossível. hoje em dia você pode ter todo o dinheiro do mundo todas as posses do mundo todo o poder do mundo se um vírus pequenininho te pega não adianta não tem remédio não tem ainda vacina não tem nada você vai embora e tudo aquilo que você guardou que você fica tem aquela um personagem do filme aquele My Precious aquele anel que fica e você vai embora fica os outros vão usufruir então se você passa para refletir o que é importante hoje mais do que nunca o exemplo hoje é fundamental ou você aprende a dividir e não é só uma questão de divisão material principalmente a divisão de afeto é divisão de atenção é divisão de objetivos e aí você fala que é preciso que se reformem as instituições humanas que entretenham esse então o que que nos o que que nos eleva o que que nos faz refletir o que que nos prende a atenção começar a refletir em cima disso o que que é importante de verdade é importante o que eu acumulo é importante a minha posição social é importante o que eu sou para a sociedade você é hoje você é agora a partir de amanhã você pode não ser mais você será um espírito em evolução e que você o que você amealhou é o que vai valer não é o que você deixou para trás e isso tem a ver com educação educação espiritual educação íntima reforma íntima eu acho que em tempos de hoje mais do que nunca isso precisa ser refletido é e tivemos um bom tempo né para refletir a respeito porque tivemos a oportunidade de estarmos com nós mesmos exato trancados com nós mesmos nesse período tão difícil que ainda estamos passando né mas observar o que está acontecendo no entorno e pensar na sua própria vida exatamente o que você está fazendo da sua existência que Deus te deu te permitiu para que você possa continuar caminhando e também não adianta isso é uma reflexão também que eu tenho feito começar com autoflagelação oh meu Deus o que eu fiz não é isso que se espera o que fez fez o que foi foi é o que você vai fazer daqui para frente é o hoje o que eu acho fantástico nessa questão de enxergar a vida é que a cada amanhecer a gente tem uma oportunidade nova um campo uma oportunidade não um campo de oportunidades que vai fazer com que a gente possa refletir a respeito agora eu queria ver por que é tão difícil né por que é tão considerado assim ai será que eu vou conseguir será que a humanidade vai conseguir se livrar do egoísmo por que será que essa característica pesa tanto no nosso comportamento social psicossocial e eu digo que a a maioria dos casos de doença a tem como origem como desencadeadora por que será eu acho porque é mais fácil você olhar o outro é mais fácil você querer que o outro mude e não importa o outro importa você porque se nós todas as noites ao deitarmos procurarmos agradecer a Deus aquela oportunidade daquele dia o que que a gente conseguiu fazer de bom o que que a gente conseguiu superar de dificuldade quais foram os obstáculos que a gente teve naquele dia o que nós conseguimos superar conosco não os dos outros o outro é o outro eu acho que é o momento de refletir o que eu estou fazendo com essa existência e agradecer no final do dia o que a gente conseguiu e de manhã como você diz acorda de manhã é mais uma dádiva eu estou acordando eu estou lúcido eu tenho condição de andar eu tenho uma casa eu tenho um teto sobre mim e o quantos não tem mais isso e é importante eu tenho aquele dia na minha frente o que que eu vou fazer desse dia de melhor o outro é o outro é e nós temos a nossa realidade é essa né de encontrar de lidar com pessoas que já perderam esta oportunidade que estão completamente dependentes dos cuidados alheios então nós temos que ser muito muito vigilantes e aproveitar de forma extremamente construtiva a nossa existência enquanto temos autonomia com ela porque a partir de determinado número de erros aí é preciso uma intervenção divina exato para que a gente não estrague e não perca de vez a nossa no mundo inteiro é refletir isso foi uma intervenção divina no mundo inteiro exato uma música fez muito sucesso uma época lá para trás eu lembrei agora quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém é isso a gente tem que sair de dentro de nós para olhar o outro o que que eu não importa o que eu preciso importa o que o outro precisa e o que que eu posso fazer em todos os tempos às vezes só ouvir às vezes só preciso ouvir exatamente às vezes é aquela aquela parada para ouvir alguém que precisa falar fora o objetivo né fora o claro o objetivo aí eu reflito bom para eu consertar alguma coisa eu preciso entender essa alguma coisa e aí eu vejo qual a principal característica do egoísta a nível emocional a nível psicológico e a gente pode observar que o que eles não tem ou que tem menor quantidade ou está a zero né é o sentimento de empatia ele não se preocupa ele não se preocupa e não tem nenhum tipo de compromisso com a dor alheia com o sentimento alheio com o alheio eles pensam em si em primeiro lugar primeiro tendem a se a realizar seus desejos a realizar suas necessidades sem pensar e sem levar em consideração qualquer tipo de sentimento que se solidarize com o sentimento alheio certo? isso é muito ruim agora a gente sabe na regra matemática todo mundo quer prosperidade todo mundo quer enriquecer todo mundo quer e no momento atual o que nós mais vemos aí são programas para você enriquecer e aqueles que estão levando mais a sério isso tem um tema né que eu tenho observado tenho feito esse levantamento tem um tema central que é quanto mais próximo do seu outro você estiver quanto mais você ajudar ou impactar a vida do outro de forma positiva mais rico você será a pergunta é rico de que? é não você sabe que até financeiramente porque é consequente tem sentido tem sentido mas a grande pergunta é você é rico de que? exatamente tem música falando sobre isso né então a gente tem que se conscientizar porque o êxtase nosso a gente ainda não alcançou e não é com os bens materiais não é com o acúmulo de riqueza que nós vamos alcançar isso e sim com a certeza do dever cumprido e sim com o sorriso do nosso próximo com o bem-estar do nosso próximo com a qualidade de vida que a gente que a gente possa proporcionar em determinado momento para o nosso próximo ela olha tem outra passagem do evangelho semear e você vai colher e para que você tenha uma semeadura farta você tem uma colheita farta a sua semeadura tem que ser farta com certeza e também o que você semeia é porque a colheita será em cima daquilo que você semeia exatamente então as vezes a gente está passando por processos complicados situações vexatórias privações de todas as ordens gente não podemos reclamar blasfemar ou ir contra Deus a gente tem que ter a ciência de que o que a gente planta a gente colhe então em primeiro lugar agradecer por estar passando por isso pelo menos está tendo oportunidade de aprendizado e reparação e isso é progresso claro e depois a gente tem que começar a plantar o dia seguinte então a mudança de hábitos esses hábitos que nos prejudicam a gente ter consciência trazer para a consciência para poder despertar num amanhecer de mais luz de mais esclarecimento e oportunidade de plantar coisas boas qual é o solo que a gente planta é o nosso coração e o coração do próximo quanto mais coisas boas você desenvolver no outro mais coisas boas serão desenvolvidas em você então a nossa prosperidade ela vem na saúde ela vem no crescimento espiritual ela vem na satisfação na plenitude e obviamente nossas necessidades materiais que já serão menores serão saciadas com a necessidade real uma outra coisa rapidinho que a gente estava refletindo num grupo outro dia a oportunidade quem está hoje encarnado na terra na terra no planeta no país na cidade aqui estamos tendo uma oportunidade única de viver esse momento esse momento que é um momento mundial um momento de sofrimento mundial de sacode mundial e que a gente está tendo oportunidade de estar aqui poderíamos já estar no mundo espiritual não sei se teremos condição de já estar trabalhando mas estamos aqui e se estamos aqui é a mega oportunidade de começar a fazer autocrítica e ver o que que eu posso mudar a partir de hoje porque hoje é o dia amanhã pode não ser mais então é hoje sim e outra coisa vamos dar sequência no nosso estudo no próximo programa porque esse esse tema egoísmo ele é sensacional fantástico agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estudo e que possamos ter fazer a reflexão necessária e que essa reflexão possa refletir em nós na mudança dos nossos comportamentos que assim seja graças a Deus graças a Deus você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Antônio de Pado Barbosa e Marta Batista olá meus amigos tudo bem estamos aqui de volta ao nosso querido programa luz na penumbra para darmos continuidade ao estudo do evangelho segundo espiritismo de Allan Kardec nós estamos ainda com essas dificuldades causadas por por esta quarentena então nós ainda vamos contar com a presença da nossa querida Marta um pouco assim à distância né mas nada que faça perder o brilho dos seus comentários não é verdade Marta como vai você tudo bem tudo bem Tony e você tudo bem muito bem graças a Deus voltamos voltando né sim então podemos dar início então ao seu comentário sobre esse capítulo dezenove e nós encerramos aqui no item quinto para retornarmos agora no item sexto vamos lá então nós estamos iniciando agora né o item seis e o item sete que tratam do tema fé religiosa condição da fé inabalável e nesse capítulo a fé que transporta montanhas capítulo dezenove esse item é interessante porque ele vai tratar da fé religiosa vai tratar da fé maior que é a fé transcendental que é aquela que realmente demanda de nós uma confiança muito grande absoluta em Deus e que essa fé inabalável nós vamos ter que construir como nós já vimos quando desenvolvemos primeiros itens do capítulo para isso é necessário primeiramente entendermos o título do capítulo né o título do item que vamos tratar a fé religiosa ponto condição da fé inabalável quer dizer a fé religiosa não é a condição da fé inabalável necessariamente ela o será se ela for uma fé raciocinada do contrário ela não o será então ela não é a condição da fé inabalável no sentido amplo olha se você não tiver uma religião você nunca terá fé não isso não é uma realidade o que a gente precisa entender é que a fé religiosa ela pode sim e esse é o objetivo do estudo desses itens ela pode nos fazer compreender esse papel de fé religiosa no processo de construção de uma fé inabalável então para isso a gente recorre ao revista espírita e na revista espírita a gente vai ver um item que trata exatamente disso da fé na doutrina como sendo algo que vai alicerçar uma fé inabalável e aí Kardec diz assim como dissemos o espiritismo em grande maioria é recrutado entre os imprébulos com efeito perguntar aos nós e décimos dos adeptos em que criam antes de ser espíritas eles responderão não acreditavam em nada ou pelo menos duvidavam de tudo para eles a existência da alma era uma hipótese sem dúvida desejável mas incerta a vida futura uma quimera o Cristo era um mito ou no máximo um filósofo Deus se existisse devia ser injusto cruel e parcial razão porque tanto gostavam de crer que ele não existisse daí justamente essa fé cega não explica e não se aclicerça na lógica é que gerou uma grande parte dos materialistas dos ateus inclusive então visto isso nós voltamos aqui para o evangelho quando vimos e vamos ver aqui o que Kardec nos fala sob o ponto de vista religioso a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e todas as religiões tem seus artigos de fé quanto a fé ela pode ser raciocinada ou cega bom antes de seguir aqui com a fé cega e a raciocinada vamos tocar nesse ponto aqui inicial todas as religiões tem seus artigos de fé ou seja tem seus dogmas e no caso porque que o artigo de fé da doutrina espírita nos faz ter uma fé tão forte tão inabalável vamos conseguindo construir essa fé inabalável justamente o artigo de fé ou dogma da doutrina espírita se assim podemos dizer porque ele não é inquestionado do ponto de vista que a pessoa possa elogicar sobre ele ele é apenas um dogma no ponto de vista de que ele se constata a cada momento através dos relatos e da intercomunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados então é uma obrigação sem que você raciocine é um dogma no sentido de ser uma verdade incontestável porque a lógica te prova isso então esse artigo de fé que faz com que você raciocine e busque todos os fatos da lógica e você a encontra sempre é que vão transformar esse dogma esse artigo de fé da doutrina algo que realmente você marga a massa que você poderá com ela construir na fé e na balada bom então seguindo a gente vai a ser cega nada determina aceita sem controle falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão levada ao excesso ela produz o fanatismo então a ser cega é aquela que nada determina ela te impõe em dogmas verdades incontestáveis cujas verdades não são passíveis de serem lógicas elas não são elas se chocam com a ciência a gente vai ver mais adiante e ela se choca e aceita sem controle o que é falso assim como o verdadeiro também aceita e aí ela se choca o tempo todo com a evidência e a razão então evidente que uma é dessa ela vai em excesso ela não só é perniciosa porque ela não te dá uma comprovação de nada do que você quis acreditar como ela vai levar justamente porque se choca com a evidência e a razão ela vai te levar ao que? ao fanatismo ou seja olha zero raciocínio ele é aquilo que é imposto e está acabado escuta mas olha só pensando bem será que nós não poderíamos revisar essa ideia de mulheres não participarem de todas as atividades da ação da religião não porque isso é algo que vem de tradução mas a gente vai ver que a transição aí é tem um papel bastante negativo no processo de crescimento da fé na palavra através de religiões essencialmente pragmáticas muito bem e aí ela leva ao fanatismo porque você começa a questionar ou melhor a não questionar absolutamente nada e as tuas afirmativas as tuas assertivas com relação a religião elas são desprovidas de raciocínio de lógica então por isso ela te leva ao fanatismo quando a fé se baseia no erro se adultar de desmorona mas é mas a que tem por base a verdade durante o futuro porque nada tem a temer do progresso das luzes porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade ele diz então a gente nota e os espíritos nos falam no livro dos médiuns e o próprio Kardec também que os espíritos inferiores não aceitam questionamento quer dizer tudo o que eles falam eles não aceitam que se questione que passe por um crivo de razão não eles não aceitam por quê? porque são inferiores já os espíritos superiores quando eles enviam uma mensagem e você questiona algo ali naquela mensagem que for algo um questionamento ali certado nas bases doutrinárias eles ficam até satisfeitos de você ter destacado aquela pequena incongruência lógico que geralmente são pequenas incongruências visto um caso bem forte que se a gente se depara na doutrina que o espírito geógico superior que é um dos que assina mensagens da codificação ele foi questionado por Kardec numa reunião onde estavam recebendo as mensagens doutrinárias que iam compor o corpo doutrinário e Kardec questionou algo que ele falou e ele aceitou deviu o que tinha falado e acatou a tentação de Kardec então toda vez que nós formos questionados em algo vamos nos lembrar disso é claro que nós temos a opinião temos o direito de ter a opinião mas quando ela é doutrinária ela tem que estar alicerçada na codificação no crivo e não nas obras subsidiárias muito bem então ele segue dizendo cada religião depende ter a posse exclusiva da verdade porém reconhecer a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que isso é sua razão então isso é muito interessante quer dizer você preconizar essa fuga como sendo a ideal sobre um ponto de crença ou mesmo que você confessar a sua impotência na argumentação para demonstrar que isso é sua razão quer dizer você utiliza o argumento isso é que a gente pode usar esse argumento que na verdade não é alicerçado a razão tão somente para respaldar a tua fé cega é aquela que você não articula assim disse vulgarmente que a fé não se receita aí muitas pessoas afirmarem que se não tem fé é por sua culpa sem dúvida a fé não se receita e o que é ainda mais justo a fé não se impõe então daí nós já podemos perceber que se a fé não se impõe a fé cega ela na verdade ela é uma fé imposta autoritária desprovida de questionamento então é uma fé imposta não ela não se respeita mas se adquire quer dizer então não se receita a fé e não se impõe mas ela sendo adquirida vai sendo construída e não há ninguém a quem seja recusado possuí-la mesmo entre os mais refratários nós falamos de verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular não é a fé que deve ir até eles são eles que devem ir ao encontro da fé e se a procurarem com sinceridade a encontrarão tem depois como certo e aqueles que dizem não desejamos nada melhor do que crer mas não o podemos o fazem apenas com os lados não com o coração visto que ao dizerem isso eles fecham os ouvidos e aí a gente vai parar um pouquinho só pra rapidamente exemplificar entender melhor isso porque que as pessoas alegam isso para não construírem a sua fé porque na realidade os primórdios e nós estamos nessa categoria dos primórdios porque estamos tão somente no segundo degrau da evolução como planeta de provas e expiações nós então estamos nos primórdios da construção da fé e na realidade nesse primórdio é difícil nós iniciarmos essa construção porque vamos ter que romper com todas as nossas dificuldades e incongruências morais ora então quando a gente se separa com essa incongruência a primeira que chega é a do interesse pessoal e do egoísmo que faz com que você não creia não tenha uma fé mais robusta por quê? porque na realidade ela se troca com a vontade a sua vontade o seu desejo o seu interesse pessoal e aí você prefere não deixar de lado o seu interesse pessoal e dizer que na realidade é muito difícil construir uma fé robusta ao passo que se você se despojoar desse interesse pessoal ou seja as coisas não tem que ser como você quer elas devem ser como vai ser melhor pra você e quem melhor sabe que é melhor pra nós do que Deus ora então é importante que a gente comece a raciocinar sobre isso e não se pode construir uma fé robusta sem você ter raciocinado é impossível ora então você primeiro raciocine é esse né você começar a imaginar será que isso é o melhor pra mim se Deus não está permitindo eu estou pedindo a Deus né você tem o direito de pedir o que você quiser não tem problema agora você tem que usar o seu raciocínio pra entender por que que não está acontecendo ou não está recebendo aquilo que você está pedindo há tanto tempo comece a pensar sobre isso será que isso é melhor pra mim eu tenho certeza que se fosse melhor pra mim Deus já teria me concedido então esse é o trabalho da fé raciocinada ela se sobrepuja a fé cega justamente por isso então com essa fé raciocinada acaba chegando a robustez maior da fé então ele segue as provas no entanto são muitas à volta dele por que então se recusam a vê-lo em uns é pela indiferença em outros o medo de serem forçados é mudar seus hábitos e na maioria pelo orgulho e se recusa a reconhecer um poder superior faria imprimar diante dele exatamente o que eu acabei de falar né você se recusa por orgulho ou por interesses mas sobretudo por orgulho você se recusa a aceitar que um poder superior e esse poder superior nós chamamos de Deus e que esse poder superior é absoluto é a sabedoria perfeita e que logicamente se ele ainda não nos proporcionou aquilo que pedimos é porque de alguma forma não está no momento ou aquilo não será o ideal para nós como nós não sabemos ainda quando pedimos o que acontece ele não permitiu ainda porque ainda não é tempo ou se não é ideal para nós nós podemos continuar pedindo até que em algum momento nós teremos essa resposta se Deus ainda não nos concedeu porque não é bom para nós ou se ele está nos testando né nos colocando a prova da paciência e da resignação e da humildade então só com a fé raciocinada a gente pode chegar a esse ponto e ele finaliza dizendo em algumas pessoas a fé de alguma forma parece uma centelha suficiente para desenvolvê-la essa facilidade em acessar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior em outras ao contrário elas só penetram com dificuldade sinal não menos evidente de uma natureza em atras as primeiras já acreditaram e compreenderam trazem ao renascimento a intuição do que sabiam sua educação está feita as segundas tem tudo a aprender sua educação está por favor ela porém se fará se não for terminada nessa existência será em uma outra mas é preciso que a gente inicie a construção dessa fé com vistas que ela seja uma fé inabalável e ele fala aqui da resistência do incrédulo é preciso convir quase sempre é devida mais a maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo para se ter fé não se precisa de uma base e a sua base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer para crer não basta ver principalmente compreender então compreender tem a ver com raciocínio é lógico fé raciocinada ele diz que a fé cega não é mais desse século então tem um texto na revista espírita de 1866 que diz que a fé é religiosa a fé raciocinada para uma das características das novas gerações ele dizia a fé cega não tem mais condição no século 21 e ele finaliza dizendo isso porque essa fé não se dobra visto que não é fé inquebrantável não aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade sim a esse resultado que o espiritismo é a esse resultado que o espiritismo conduz e um fundo também sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessante e nós podemos constatar isso através todos os relatos dos espíritos no livro Céu e Inferno e nas reuniões mediúrgicas é isso Tony sim Marta com você mesma explicou a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada é proporcionada pelo avanço intelectual da humanidade porque ao mesmo tempo que a humanidade no passado não tinha muito conhecimento das coisas que acontecem no planeta das coisas que existem no planeta e no universo ela também não tinha conhecimento das coisas espirituais então tinha que acreditar em algo cegamente sem explicações sem nada como as coisas do dia a dia as coisas materiais também não tinham explicação aceitava-se pronto os fenômenos naturais tudo agora à medida que a humanidade foi desenvolvendo o aprendizado de destrinchar o porquê desses fenômenos naturais porquê que as coisas são assim as substâncias a energia tudo isso fez com que o homem buscasse entender também as coisas espirituais que foram simplesmente trazidas mais detalhadamente pela doutrina espírita é o que Kardec está mostrando aqui como você disse até então era comum era aceitável que se tivesse uma fé cega mas a partir do momento em que você já tem explicações mais razoáveis a respeito das suas potências espirituais você tem que buscar também um tipo de fé que seja compatível com todo esse entendimento novo se você não busca isso você começa a desacreditar da fé anterior aí torna-se um ateu torna-se uma pessoa materialista porque aquela fé cega já não traz substância para o entendimento intelectual tecnológico científico do momento que coincidentemente vamos dizer tudo acontece nos primórdios dos séculos 18 para 19 não só evolução tecnológica intelectual mas também essa evolução do conhecimento espiritual então uma coisa se junta a outra foi o que você leu aí concordando e analisando explanando o que Kardec nos trouxe é uma coisa muito fácil de se compreender a tendência é que todos no futuro tenham uma fé raciocinada porque nós estamos na época de usar o raciocínio em todos os aspectos da vida nós temos que usar o raciocínio não é como antigamente que a gente fazia coisa sem saber por ouvir dizer por tradição porque sempre foi assim e quem sou para mudar isso em tudo na vida sempre foi assim agora não agora as pessoas contestam o porquê das coisas e no caso espiritual no caso da fé não poderia ser diferente está muito certo isso que você trouxe Marta estou de pleno acordo com isso e mostra que Kardec estava bem adiantado em relação a evolução da nossa humanidade mas nosso tempinho já está quase no final Marta então eu queria desejar a você aos nossos ouvintes um final de noite bem agradável que todos possam meditar sobre essas informações que você trouxe para que possamos no futuro fazer bom uso delas por enquanto ficamos aqui a todos desejo muita paz muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra e aí e aí e aí Tchau, tchau.